Nossa convidada era muito legal, eu adorei, fiquei super feliz, batemos muito papo. Já mostrei pra vocês no início do programa quem é, é a Cris. Esse bebê transforma especial pro Dia Internacional da Mulher, foi muito bacana de fazer, foi um dos melhores que a gente já gravou, ela ficou muito linda. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque tem surpresa. Querem ver? Olha lá. Sejam bem-vindos ao nosso bebê transforma. E hoje, nosso quadro tá tão especial, sabe por quê? Nesse final de semana, é o Dia Internacional da Mulher. Ô data bacana, né? Aliás, eu acho que as mulheres vão concordar comigo que todos os dias são dias das mulheres. Mas, nessa sexta-feira especial que a gente tá exibindo esse nosso bebê transforma, o que eu quero dizer é que a gente tá muito feliz em fazer uma transformação ainda mais especial com a nossa convidada. Daqui a pouquinho vocês vão conhecer a Cristiane. Ela tem 40 anos, eu tenho certeza que tá super empolgada pra participar desse quadro. E olha, cá entre nós, pra comemorar o Dia Internacional das Mulheres Muito Mais Bonita, ao lado do seu marido, que a gente tem uma surpresa que eu não vou contar ainda pra vocês, tenho certeza que esse bebê transforma vai dar o que falar. Querem ver? Vem comigo, vamos esconder que ela deve tá chegando. Tudo bem, Cristiane? Olá, tudo bom? Como vai? Tudo bem? Tô bem, obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada. Vamos dar uma mudada hoje no visual, né? Opa, vamos. Tô, tô preparada. Então, assim, hoje tá preparada? Tô. O que você espera de hoje, de dia? Ai, quero mudar, né? Ficar diferente. Sair um pouco do tradicional, né? Certo. Sempre meu cabelo foi dessa cor. E cortar ele um pouco também, né? Deixar uma coisa moderna, assim. Isso. Você vai fazer tudo? Quase tudo. Porque assim, né? Vai ser surpresa, né? Assim, essa é a última vez que você vai estar se vendo no espelho. Aí depois assim, você vai ficar numa posição que você não vai se enxergar o tempo todo. Você tá no final do quarto. Ah, tá. Tá bom? Tá. Tá jóia. Sidney, tô subindo. Só bem, Carol. Posso subir? Pode subir. Vem ver. Estão preparados? Estamos. Quero conhecer a Cris agora, pessoalmente, porque eu tava escondida enquanto ela chegava e tal. Aí, menina, deixa eu ver ela pessoalmente. Oi, Cris. Seja bem-vinda. Sidney, querido. Tudo bem, Carol? Muito obrigada por nos receber mais uma vez. Eu tinha um rutinha, querida, sempre arrasando. Seguinte. Hoje o negócio tá bom. Hoje o negócio tá bom. Eu tô sabendo que a Cris, ela nunca passou por uma transformação. Verdade, você nunca mudou muito, assim, você sempre, assim, teve o cabelo mais ou menos o mesmo comprimento, da mesma cor, sempre assim. Sempre. É. Sempre. Nunca usei. Você vai mudar, Cris. Não. Agora a gente já tá no nosso cantinho. Cris, seja bem-vinda. Obrigada, Carol. Que bacana poder te conhecer pessoalmente. Também. A gente começou um papinho, mas agora a gente vai conversar mesmo. Fica tranquila. Desencana do Sidney, que ele vai começar a brincadeira. Mas a gente fica aqui tranquila numa boa. Quero começar te perguntando o seguinte. Você é uma simpatia, super alegre. Qual que é a sua profissão? Você trabalha, Cris? Então, eu trabalho na área de gerente de relacionamento. Tá. Ó, falei, batei já, tá vendo? Tem que ser simpática. E aí, então você trabalha no momento que você tá trabalhando? No momento, no momento eu não tô. Tá. Né, eu saí de onde eu tava. Mas a boa parte da minha carreira foi envolvida nessa área de dar foco nos clientes, né, nos profissionais. Eu gosto muito dessa relação de ter contato, né, com as pessoas. Que bacana. E você pretende, você quer voltar a trabalhar? Sim. É um objetivo. Aham. Uma transformação pode também dar um, né? Com certeza. Sem dúvida. E, bom, nesse período que você não tá trabalhando, foi o período que você começou a assistir o programa ou você já assistia a gente há muito tempo? Então, eu já assistia um pouquinho quando dava, né? Mas trabalhando, às vezes, realmente fica um pouquinho mais difícil, né? Mas agora, como eu parei recentemente, então eu passei a assistir mais, né? Que bacana. E eu amo o seu programa. Que bacana. É muito legal, tem muita informação boa, né? Um conteúdo maravilhoso. Que legal. Então, eu fico lá no relógio olhando ali, quando eu vejo, ah, vai começar, eu vou ser bonita. Eu já vou lá, já ligo. Que bom. Então, é fancido, ó, mesmo de carteirinha. Eu vejo a gente, que bacana. Depois eu conto o que vai rolar daqui a pouquinho, ainda é surpresa. Vocês já vão entender por que eu tô falando isso. Porque esse programa é pro Dia Internacional da Mulher. Então, tem uma surpresa pra Cris logo mais. Vocês vão acompanhar junto com a gente, mas ainda tá cedo. Mas, seu marido curte esse lado vaidosa? Ele valoriza, assim, ele te leva no shopping, ele tem paciência de ver, assim, umas comprinhas, te ajuda a escolher alguma coisa. Sim. Ele é um dos poucos que eu vejo que tem essa paciência e faz, assim, com um sorriso no rosto. Que legal. Eu tô sabendo, é o Jairo. Sente tudo, seu nome, de todo mundo. Vocês estão casados há quanto tempo? Fizemos oito anos agora, no dia 10 de fevereiro. Olha, parabéns! Isso de casamento. Juntos, ao total, estamos juntos há 15 anos. Então, assim, nosso papo, vocês viram, já conheceram um pouco mais da vida da Cris. O Sidney tá finalizando o corte. Você não pode se ver de jeito nenhum a partir de agora, Cris. Peço aí, né, que essa ansiedade você consiga segurar, porque não é fácil, mas não dá pra você, não vai ver a cor, mas é um pouquinho, ó. Quando você olha um cabelo caindo, assim, você tem mais ou menos a ideia, mas não dá pra perceber porque tá molhado. E ainda falta muito nessa brincadeira. Então, eu vou te encontrar daqui a pouco, quase pronta ou pronta, pra gente terminar esse bebê Transforma e vou ser muito feliz. Tá bom? Fica tranquila. Né, C? Tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Você nem percebeu que ele tava cortando? Nada. Tá vendo? Te deixei bem tranquila? Então tá. Então, ó, gente, agora vamos terminar aqui a brincadeira. Daqui a pouquinho vocês vão conferir o final. Cris pronta e uma surpresinha pra ela. Aguardem daqui a pouquinho. Oi, gente. Eu tô aqui pra acompanhar o resultado dessa transformação da minha esposa, né, a Cris. É interessante que é tudo surpresa, ela não sabe que eu tô aqui, né, e a minha expectativa é a melhor possível, né, eu considero a minha esposa muito bonita, né, muito... Mas eu tô confiante aqui que vai, mesmo achando impossível que isso aconteça, que ela vai ficar mais bonita ainda. Tá bom? Obrigado. Ela tá pronta! Cris, fica de olho fechado. Eu vou te levar, confia em mim, pode vir, tá tudo bem. Vamos virar aqui, continua de olho fechado, tá? Aí. Tá tudo bem. Deixa eu ver se você tá fria, tá um pouquinho, tá um pouquinho, mas ela tá sorridente. Mas a gente ainda não vai mostrar. Só eu que tô vendo aqui o sorrisão, né, Davizinho? Surpresa, surpresa. Continua de olho fechado, Cris. Não olha ainda. Por favor, por favor, mantém. Eu vou te posicionar agora. Continua de olho fechado. Vou te virar aqui um pouquinho. Continua, continua, continua de olho fechado. Isso. Aqui é o seu lugar. Ai, quanta gente, adoro isso. Continua de olho fechado. Sidney, meu querido, vem aqui do meu lado. Não abre, não abre. Só quando a gente fala, abre o olho, tá? Vamos virar assim. Ai, verdade, é esquecendo. Vem, Samuca. Eu fico tão empolgada que eu já quero mostrar. Não abre o olho. Isso aqui é só pra você. Sente aqui assim, ó. Isso aqui, ó. É o seu cabelo. Não abre, hein? Mas aqui a gente já tá vendo a cor. Olha, foi embora esse. Tchau. É o seu cabelo, tá? Depois você quiser levar pra casa, quiser guardar, né? A gente guarda com todo carinho. Mas ele foi, tá bom? É uma nova mulher. É uma nova crise. Menina, posso falar, rejuvenesceu. Mas você vai ver tudo. É. Ai, deixa eu te dar isso aqui. E você me dá isso. Continua de olho fechado. Vou pedir pra você dar um passinho pra trás. Ok, Davizinho? Continua de olho fechado. Quando eu der o ok, você vai abrir o olho. Tá bom? Continua de olho fechado. Aqui, aqui, aqui. E aí eu vou perguntar pros meus câmeras. Tudo bem, meninos? Tudo bem. Ok. Abre o olho, Cris! Ai, eu não vejo nada, eu não vejo nada. Tá atrás do espelho. Vira, vira, vira. Gente! Olha lá, olha lá, olha lá. Tá vendo? Tá vendo o seu cabelo ali? Nossa! Ó! Mexe, faz o que você quiser. Mexe pra lá, mexe pra cá. Olha a maquiagem, menina. Você falou que adora maquiagem. Não ficou muito legal? Ficou. Olha isso. E ó, olha aqui, olha aqui pros meninos te mostrarem nesse aqui, ó. Ela já tá esperta, ela já tá ali no grandão. Mas olha nesse aqui, ó. Cris, olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Conta. Vem pra cá. Fica aqui do lado, do lado de cá da Cris. O que você fez no cabelo? Porque ela mudou muito. Vocês estão vendo aí como a Cris chegou aqui? Olha isso, gente. Presta atenção. O que você fez? A Cris foi feito um reflexo, né? Pra abrir um pouquinho a cor, né? Que é um cabelo bem escuro, né? Tá. Cabelo fino. Precisa tomar um pouco de cuidado, né? E um corte bem assim, moderno, desfiado, radical. Super. Pra dar um volume. Eu achei que rejuvenesceu, Cris. Achei que valorizou muito. Abriu o seu olho. Cris, você falou que o olho que destaca agora, com o cabelo nesse comprimento, pra gente ver bem, seu olho realmente destaca. A cor te iluminou. Não ficou aquele preto, escurão, né? Com o minoputão da sua pele. Cadê a surpresa? Surpresa pode aparecer, que agora chegou a hora. Eu quero ver se a surpresa... Vai gostar... Vai gostar do resultado. Olha quem está subindo. Ei, ei, ei. Você conhece ele? Quem é ele? Conta pra gente. Sim, é linda. Obrigada. Mais linda. E aí, Jairo, mano? Nossa, que diferença. Gostou? Dá uma viradinha, uma viradinha, pra ele ver tudo, ó. Ó, ó. Ficou legal? Linda, linda, linda. Cabelo mais curto. É sexo? Não, mostra a nuca. Eu acho isso muito legal. E olha... Tá linda. Olha, não valorizou o olho? Não valorizou tudo dela? Não, ficou linda. Ficou linda. Gostou muito? Ficou maravilhosa. Aí. Ah, que lindo. Vamos dar a taça pra ele. Essa surpresa aí para o Dia Internacional da Mulher comemorar. E eu acho que agora, no final, é tão bacana, porque quando acaba é que a gente vê que a gente fez a escolha 100%, que eles são um casal. Nossa, meu, parabéns. Tenho certeza que vocês vão sair daqui agora. E vão continuar essa comemoração, que merece. Muito obrigada, equipe Go Hair, mais uma vez. Belíssimo trabalho. Cris, adorei te conhecer. Ah, eu também. Você é um encanto. Parabéns. Olha, espero que a transformação te traga muitas coisas boas. E pode ter certeza que um maridão muito bacana você já encontrou, viu? O meu Jairo estava aí, todo escondidinho, super tenso. Mas olha, valeu. Obrigada por ter vindo, viu, Jairo? Eu agradeço, viu? Eu agradeço a todo mundo. Obrigada a você de casa. Obrigada, gente. Quem quiser, né, C? É só se inscrever. Entra no site tvgazeta.com.br Barra você bonita e quem sabe você é a próxima VB Transformada. E mais do que isso, pode ter uma surpresa te esperando. Até o próximo VB Transforma. Um beijo! Música Ai, ficou linda, né? É, Cris, um beijo, que máximo, olha, foi muito bacana, foi uma tarde prazerosa, como eu disse pra vocês no início. Quero agradecer toda a equipe do Go Hair, agradecer o Sidney, né, que com tanto carinho, ele conversa com as meninas, ele trata as meninas com muito carinho, dá todas as dicas, como elas cuidam desse cabelo aí no resultado final, porque elas têm que saber fazer em casa também, ele conta todos os segredos, Sidney é um cara muito bacana, um beijo, meu querido, obrigada sempre pela parceria, quem quiser entrar em contato com ele, tá aí, o telefone tá na tela, 2574-9654, 2574-9654, e o site gohair.com.br, o salão fica daqui, aqui pertinho, vai lá conhecer, tomar o melhor caputino de São Paulo, porque é bom pra caramba. Cris, muito obrigada, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher, você, ó, nota mil, adorei muito te conhecer, um beijo, obrigada sempre pelo carinho.